Nós vamos agora inserir as perguntas dentro do questionário, mas para isso você tem que ter criado as perguntas antes no seu banco de questões. Se você ainda não fez isso, procure os outros vídeos de como criar perguntas e como criar categorias e depois volte para cá, ok? Então vamos lá. Ativar edição, escolha o questionário que você já criou e configurou, a gente vai aqui para atividades sobre o Moodle. Veja que ele já está configurado com as tentativas, data de abertura, fechamento, duração e ainda não foi inserida nenhuma pergunta. Clique em editar questionário. Esta tela é um pouco confusa, é importante saber que existe essa área aqui, que é o conteúdo do banco de questões. Se estiver oculto, clique em mostrar. Aqui vão aparecer todas as questões, todas as perguntas que você já criou no banco de questões. Nessa categoria padrão sobre sala Mood Tutu, não tem nenhuma pergunta. As perguntas que eu criei estão em outra categoria, por isso que não aparece nenhuma pergunta. Agora eu vou na categoria tema 1, observe que tem quatro perguntas aqui, são essas quatro perguntas. Aqui aparece o ícone do tipo de pergunta e aqui a gente pode visualizar a pergunta, caso a gente não lembre qual é. Para inserir essa pergunta dentro do questionário, que é essa área aqui à esquerda, basta clicar neste ícone com duas setas. Outra opção de inserir perguntas é selecionando o checkbox e clicar em acrescentar ao questionário. E aqui estão as quatro perguntas já inseridas no questionário. Outra opção que a gente tem também é de adicionar perguntas aleatórias da categoria. É por isso que é importante construir o seu banco de questões com categorias e colocar as perguntas ali. Eu quero fazer um questionário de dez perguntas. E as outras seis perguntas eu quero fazer perguntas que sejam aleatórias sobre um tema. Eu criei uma categoria chamada tema 2. Veja que ele tem 20 perguntas. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que é essa categoria. Olha, veja que eles são 20 perguntas. E aí eu quero que seis perguntas dessas 20. E aí eu vou definir que o Moodle insira seis perguntas dessas 20 que eu tenho nessa categoria tema 2. Então, acrescentar seis questões aleatórias. Eu clico em acrescentar ao questionário. Então, a gente tem agora 1, 2, 3 e 4 que são perguntas fixas. E dos 6 ao 10, pergunta aleatória da categoria. Agora que o questionário já tem dez perguntas como eu planejei, eu posso definir o valor de cada pergunta, por exemplo, alterando aqui de um para cinco. Eu clico em gravar e já altera. Total está dando 14 pontos. E essa vai ser a nota máxima do meu questionário. Em cada pergunta tem vários ícones e a gente vai ver um por um. Esse ícone aí da roda dentada é o de editar a própria pergunta. Nessa lupa você pode visualizar a pergunta, como ela vai aparecer para o aluno. Essa seta é para mudar a ordem da pergunta, então a gente pode passar ela para baixo. Ou então a gente pode também deletar clicando no X. Essas são as opções que você tem. O seu questionário está pronto para ser aplicado com os seus alunos. O seu questionário está pronto para ser aplicado com os seus alunos.